Vamos ver se está com cheiro de carnice. Só que o Magnus tem, estou imortal. Não sabia. Está tudo bem. Como é que eu pesquisei isso? Piroquinho. Deixe eles tentar me parar. Eles não podem esconder. Preparo para a batalha. Caralho. Vou comprar só um bagulho basicão aqui, para comprar uma Bottle. Nossa, eu vou farmar demais. É bom esse skill de longe também, para eu poder correr. Alguma coisinha. Esse tom aqui é 1.7. É mais tempo do que o Riff, Riff, Riff. Ota porra. Não é um animal de porra. É claro. É claro. A batalha começa. 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 Eu não sei qual o primeiro skill eu pego. Eles não podem esconder. É, monstro. Está fudido. Só corre, vai. É. Um, o primeiro skill. O primeiro skill. O primeiro skill, né? Eu acho que ia pegar. A batalha está na minha casa. O primeiro skill. Eu acho que ia pegar. O que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Quer virar a dele? Ele morrou? Não é isso mesmo? Não, eu tenho vida baixa. Eu tenho vida baixa aqui! Qual skill dele? Ah, agora eu tô vendo. Ele pegou pp e basher. Que skill bosta. Ah, velho. Eu vou cruzar eles na terra. É, velho. É isso que eu pensei. Vou levar uma dessa pro serviço. Ah, point deacon. Peitinho engraçado. Ah, deixa que eu também. Sacado pra ver elas. Você não tem nada pra eu arrancar a mana, velho? O gás tá salvando. Não sei não. Não sei. Não sei. Vem que eu também. Não sei. Não sei. Não sei. O que é que esses caras fizeram? Nossa, velho! Valeu, trouxa! Ai, é doido! Nossa senhora, velho! Caralho! Tomei, eu vou pegar a rodelinha. Tchau! Sim. Eu vou trample eles! Não, no final! Bounty! A mulherzinha não tinha pra vir agora a lesb. A lesb vai ficar com a bismutão. Não, não. Faça o caminho! Vai virando o 3? Haha, não tem match para mim! Ele matou ele! Você é? Olha as clipes que acabam clipando Ué, você estava nas costas dele! Um pouco brugado! Não entendi, foi a nada! Falou de porrada! Foi! Noooo! Está acabando? Mais ou menos! Quatro no Diogo, mais ou menos! Mais ou menos! Acabar isso, eu já estava ali! Tá! Tem uma salva de magma! Tá, não! Eu faço a phase e eu faço... Atrides! Mata, mata, mata! Ah, sim! Ele não tem escape nenhum aí! Espera! Você teve sua chance! Eu estou sendo atacado! Eu estou sendo atacado! Eu coloco o meu corpo! Isso vai fazer bem! Isso vai fazer bem! E agora! Eu estou sendo atacado! Eu estou sendo atacado! Eu estou 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 atacado! O bagulho de procar é por bater mesmo! Alguém bater você! Eu estou atacado! E vamos atacado! Ah, sim! Eu estou atacado! Eu vou encontrar você Eu vou encontrar você Eu aprovo Tchau 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 Ai, meu Deus Eu dou esse crítico Meu Deus Por que eu dou esse crítico Ele tá gritando demais Ele só dá um crítico É pro cooldown Crítico dele É do WK É pro cooldown não é? É, do WK Acho que não mesmo Caraca, esse maluco veio aqui duas vezes Duas vezes e matou Nós deles Ele vai sair e carrega Ele vai sair e carrega Ele vai sair e carrega Ele vai sair Ele voltou de novo Toda hora é o kit É por causa do Rato O WK É pro cooldown É certeiro Crítico 4 em 4 segundos ele tem crítico Entendi Ih, nada Caraca, velho Tá bem que ele escutou isso Ah, point taken Mano Tem que ir Abre 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 Eles não podem escutá-la Abre E aí o sol pode vir aqui Quebra Atalha 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 Cheguei, cheguei, cheguei Ah, sim! Tá bravo, deixa eu fazer isso Tá bravo, deixa eu fazer isso Ah, até você, né? Ah, ulti tudo, dá tudo, dá tudo isso aí Tá quase Tá quase Tá quase Ah, foi? Tá quase o que é isso? o que é isso? não é isso? não, não é isso? não, não é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Toca P4 Dojo Toca P4 De Eu estarei Täcbang ele ~? Deu 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 muito Deu Deu O que é isso? Eles não podem ir. Não. Mimente se eu fornecer? Holde o meu rosto, você encontrará sua fate. Você tem a chance. Minha roda é poderosa! Eu acreditarei! Ha, ha! A roda roda! Isso vai fazer bem! Eu vou viver em paz! Por que você me guita? Pode ir lá! Eu tenho TP pra ir lá! Se eles forem eu outro! Eu tenho TP pra ir lá! Se eles forem eu outro! Vocês tem que virar de tudo! Tem que TP lá! Vai orar! A roda roda! A roda roda! A roda roda! A roda roda! O que você quer usar? A roda roda! A roda roda! A roda roda! Eu vou encontrar! Eu não sei! Ele está pra ir lá! Ele está pegando! Eu vou sair! O que ele vai bater? Oh, isso é isso! A roda roda, eu estou com a bateria! Eu, eu estou com a bateria! Eu vou sair! Fecha? Nossa, o Chin chegou Para agora A galera do CP Não precisa acertar um corpo Não precisa acertar um corpo Quem está contra mim? Agora o Dota do time do Clash Vai ser de um milhão de reais Mostra de jeito nenhum Eu sou um grande material Duas jogador A gente fortalece A gente fortalece A Rádio Curioが mortificado Tá no tempo Oito de Zika. Eles não podem! Oito de Zika! Oito de Zika! Não, não, não... Não, não, não... Oito de Zika! Oito de Zika! Oh, perfeito! Eu não adorava! Boa noite! Nossa! Eu cheguei perto! O que é isso? Só a Radiz Estão cheias caras nisso Não! Não! Nossa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não está fazendo nada. Vou ter um abril que eu uso. Traque Tens Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso aí? Não é que isso aí, né? Não, não tem que ir. Eu vou ir mesmo. Eu quero... Meu Deus, meu Deus. Essa é a lei que está parando, Ma hã... Eu não sou o que eu estou fazendo Eu não sou o que você está fazendo Eu não sou o que você está fazendo O que é que eu peguei? Não tem nada mais Essa onda empurra, véi Que? Essa onda que eu peguei empurra E aí empurra, lá longe E aí O que é que é que tem o que é que o Lugue? O que é que é que é que é o Lugue? Há um D-1 Também tem muita gente pegando Fizem um D-1 Usa esses F1 Predestor Eita Eita O que é que é essa? O que é que é que é que é que é que é a Unus? O que é que é a Unus? Tem muita gente pega O que você achou? Eu... O que você achou? A esquerda da esquerda tem caído. Acho que eu vou defender. O que você achou? Ops! GELETAAATO Pega, cadê uma desa em mim? Fiz! Fiz! Pega, migra! Fiz! Hã... I'll cross them on the roof Stand aside This should make my life easier They cannot Quê? Não podia ser fácil Ih, a Blit Dash tem que ser mais difícil possível Se todo mundo fizer Blade Mail Mata ele fácil Mas... melhor não Ah, sim A little tip Wow, Shodas You roll the horn Sim Sim Não tem roxa ainda Não tem tempo ainda Fique de esmocar Fique de schilfe Fique de esmocar Sim 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 A bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ai... Olha! Oh, ele deu! Olha, olha! Haste! I approve! O que é? O que é? Já fiz outra Divine? Ainda não. Tá quase. Olha, ele não parou. E aí, vai que daí? GG! GG! Não, GG! Não, GG! Quem anda na cama? Eu tô com a Divine! Tá engraçado... Quem se meter é viado? Que que é isso? Ah, sim! Formou. Ô, cara, desfende. Ai 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 . Nós vou encontrarários. Clube製 não! Acabou coisa. Oh! O que era! Associe, você não está a ver? A gente está a ver aqui. Tá bom, não está a ver aqui. Estou a ver aqui. E o roxar? E as coisas? O cara que pegava as coisas do roxar? Que roxar? Oh! O que você tá vendo? Quem é que está no meu? O COMO O GOES O GOES O GOES O GOES Ai 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 vai O que é isso? O que é isso? Ah, não pegou não. Isso. 6k de vida, gente. Passa nada. A base caiu, não tinha a gente levando Porra, dois de Vino Cicada, caralho Não é impossível matar o Z2 Aí tem esse aqui Tem dois Life Shield? O que? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.